Sei que falei que era forte, que eu não ia se nos enxergava como você Sempre que vejo seus stories, feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição, e não tô falando em colchão E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu tô querendo outra posição, e não tô falando em colchão E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar